Ó Hércules, cá está a célebre e acostumada ironia de Sócrates. Eu bem sabia e tinha prevenido os que estão aqui de que te havias de esquivar a responder, que te fingirias ignorante e que farias tudo quanto há para não responder. Esse trechinho que eu li aqui está no diálogo O Banquete de Platão e mostra Alcebíades, um personagem que, segundo fofocas, era apaixonado por Sócrates e está fazendo o exposed do amado ali do jeito do próprio Sócrates lidar com os seus interlocutores. Nunca mexam com uma pessoa com dor de cotovelo. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, vocabulário filosófico na área, dessa vez a letra M e a palavra é... maieutica. E antes de eu te explicar essa fofoca do Sócrates com Alcebíades, de eu te dizer o que significa maieutica, eu já vou pedir logo no começo do vídeo. Vem aqui embaixo, curte esse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Muitas pessoas vêm aqui assistir os vídeos, mas não estão inscritas no canal. Isso é importante para a gente produzir mais conteúdo e para o canal crescer. Estamos querendo chegar aí a 30 mil inscritos até o final do ano. E também, se você se sentiu à vontade, deixe aqui embaixo seu comentário e compartilha o nosso conteúdo para chegar em mais pessoas. Como vocês viram aqui na abertura do vídeo, Sócrates tinha um jeitinho todo especial de conduzir as conversas. Esse jeitinho é a tal maieutica que vamos explicar aqui nesse vídeo. Essa crítica e a revolta de Alcebíades que a gente leu aqui no banquete também aparece em outros textos, por exemplo, na República de Platão. E dessa vez, na voz de Trasímaco, ele levanta a mesma reclamação. Sócrates se faz desentendido e ignorante e ao invés de responder quando é perguntado, ele engambela as pessoas, trazendo outros questionamentos. E assim, de desvio em desvio, ele vai conduzindo todo o debate de um jeito que ele se esquive de responder as perguntas e ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de continuar fazendo novas perguntas. É isso mesmo. Apesar de, desde o princípio, Sócrates ficar falando pra lá e pra cá, só sei que nada sei, só sei que nada sei, e acabando admitindo que é ignorante, durante muitas vezes e muitas conversas, muitos episódios, Sócrates é acusado de estar fingindo não saber nada. Ou seja, ele fala que não sabe nada, mas na verdade ele está só se fingindo. Esse traço da forma de debater de Sócrates é a sua famosa ironia. Do grego, a ironéia, que significa fingimento, dissimulação. Mas essa é só a porta, ou a entrada. Pode chamar de armadilha também. Daquilo que a gente chama de maieutica em Sócrates. A ironia que eu falei aqui serve pra fazer a maieutica funcionar, pra prender o interlocutor até o momento certo. Tá, mas que diabos então, Bruno, é maieutica? A palavra pode ser traduzida como obstetrícia, ou seja, a arte de realizar partos, ajudar a dar a luz. E dizem que essa ideia Sócrates tirou do trabalho da própria mãe, que também era parteira. Todo esse procedimento de partejar faz parte do método pedagógico e socrático. Esse método, ele consiste em investigar, impulsionar, estimular e até mesmo provocar o aprendiz, aluno, interlocutor, a ele mesmo produzir as respostas para as questões que ele procura. Ou seja, o próprio aprendiz produz o conhecimento. É ele que está grávido da verdade. Então, o professor, mestre, Sócrates, nesse caso, tem que ser só o mediador, e não mais o porta-voz da verdade, como se fazia antes. Esse mediador, então, não vai enfiar o conhecimento goela abaixo do aluno, mas ele vai fazer esse aluno entender que dentro dele há verdade e fazer com que ele ponha essa verdade pra fora. Por isso, a inspiração nas parteiras. Elas só ficam ali pra ajudar, mas o trabalho todo é da pessoa que está grávida, né? Apesar de muito controverso, é revolucionário, naquela época, deixar nas mãos do próprio discípulo, da autonomia dele, a responsabilidade desse processo de aprendizado. Mas o problema aqui é que quem está passando por isso não acaba percebendo e acaba se incomodando, né? Só que no momento da rememoração da verdade, do eureka, aí é que essa pessoa vai entender todo o processo. É por isso que a ironia que o mestre ou o professor usa é extremamente necessária, mas também é um pouco vexatória. Mesmo que seja muito incômoda, como a gente viu aqui no exemplo de Trasímaco e também como a gente abriu aqui com Alcebiades, e pro montão de gente que Sócrates encontrou pelo caminho na Grécia também foi assim, é por causa dessa ironia e da maieutica que as pessoas se abrem pro processo. Mas foi também a ironia uma das coisas que contribuiu bastante pra que Sócrates fosse sentenciado à morte. As pessoas focaram na ironia e se esqueceram de que ela só funcionava pra fazer a maieutica existir. Então, pra resumir aqui rapidão pra vocês, o Sócrates chegava na pessoa, elogiava a pessoa, fazia perguntas sobre o trabalho dela, sobre o conhecimento dela, seja na arte, na justiça, na religião. O Sócrates colocava a pessoa numa situação dela ter que responder, não só sobre o que fazia, mas também sobre o que pensava sobre o que fazia e sobre os conceitos que fundamentavam o seu trabalho. Era assim que, ironicamente, fazendo-se desentendido, não sei de nada, não quero entender nada, não posso falar sobre nada, que Sócrates ia de pergunta em pergunta, fazendo a pessoa chegar no momento clássico da maieutica, que é quando ela entrava em contradição ou quando ela colocava ideias de seu próprio pensamento que pareciam não ser muito próximas pra combater, pra fazer a partir dessa dialética, desse diálogo entre as ideias, a verdade também aparecer. Nesse processo, tá se assumindo ali então que a verdade de uma pessoa não é a verdade universal, ou seja, a visão limitada de mundo, de Sócrates, não é considerada por ele mesmo como a visão de seus alunos. Então, parece que se repete em Sócrates o caráter mais antropológico do conhecimento, como já tinha aparecido na filosofia lá nos sofistas. Apesar disso, Sócrates admite que a verdade é uma só e só precisa ser acessada por meio desse processo de colocar as ideias pra debater. Quer dizer, mesmo que em Sócrates exista uma crença que são diversos e são genuínos os pensamentos das pessoas diferentes, como assim também são diferentes das próprias pessoas, mesmo assim, todos esses pensamentos se passados pelo processo da maieutica vão acabar convergindo pra um mesmo ponto, pra verdade. Bom, esse foi o conceito de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tem mais vídeo aqui no final que eu vou deixar pra vocês continuarem pensando o pensamento de Sócrates e também tentando ver se vocês sabem alguma coisa ou com ele não sabem nada. Também, aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links pra você conhecer mais o canal Projeto Filosofares entrar lá no site filosofares.com.br e também pensar se pode ser aí o nosso apoiador tornando-se membro aqui do canal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui a gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!